Fala galera que acompanha o canal feedback brunados novamente aqui na área Este vídeo é um vídeo tutorial de como comprar no aliexpress, como se caga as travas Algumas pessoas não tem conhecimento de como fazer isso Uma coisa muito simples mas que algumas pessoas ainda não sabem Então vamos mostrar para vocês o passo a passo desde o processo de cadastro ao processo de compra E vamos mostrar também uma opção de compra por boleto bancário Para você que não tem cartão de crédito internacional tem como comprar sim através de boleto bancário Geralmente o pagamento é confirmado em 1 a 2 dias úteis E vamos a ir inicio Então vamos lá A primeira coisa que vocês tem a fazer é vir aqui na página inicial do aliexpress www.alexpress.com Aqui ele criou aqui esse... Já automaticamente ele deixou para o português Vocês vêm aqui ó Inscreva-se E em seguida clique em cadastre-se gratuitamente Então aqui você coloca o seu e-mail Não vai estar aparecendo para vocês O e-mail que eu vou colocar Claro E vamos fazer aqui as etapas O passo a passo Vamos lá Neste campo aqui Onde tem adicione o código abaixo Vocês tem que colocar essas... Essas letrinhas aqui Para poder ver que você não é uma máquina E sim Cadastrar Criar sua conta Olá Bruno Você criou uma conta no aliexpress com sucesso Então vamos voltar aqui para a página inicial Mas não esqueça de acessar o seu e-mail para verificar a sua conta E já estamos aqui prontos para fazer as nossas compras Eu já deixei aqui um link separado de um produto Vou direto ao ponto Eu achei muito interessante esse produto aqui Pois Eu adquiri Não esse aqui Mas outro Que é um produto para molar facas E eu tenho... Sinceramente eu tenho várias dificuldades para fazer a mola Para molar facas Aquelas pedras comigo não resolve cara Eu faço para um lado e para o outro E a lâmina nunca fica amolada Então o que é que eu faço? Eu achei esse produto aqui Estou comprando Porque o movimento é apenas para cima e para baixo Uma coisa simples e barata Você vai pagar em torno de R$ 5,46 Então o que é que a gente faz aqui Para adicionar um produto no aliexpress Vem aqui e clique em adicionar o carrinho Vou comprar agora Eu vou adicionar o carrinho Porque vocês podem adicionar outros produtos Vou fazer um teste aqui Essas toalhas aqui Sei lá Vamos fazer um exemplo aqui Adicionar o carrinho E vamos agora Sim, ah, claro Se eu selecionar Adicionei o carrinho Ok Vamos ver o nosso carrinho de compras Então pessoal No aliexpress Ele é estilo O mercado livre Ele é um site Com vários vendedores Então aqui na hora de finalizar a compra Eu posso ver aqui Por exemplo Se eu quero comprar tudo deste vendedor Se eu quero comprar tudo deste outro aqui Eu vou colocar Para comprar todos do amolador de facas Certo Então vamos clicar aqui Em comprar tudo deste vendedor Nessas opções aqui Vocês vão colocar apenas uma vez Porque como eu fiz o cadastro recentemente Agora para vocês E eu não coloquei meus dados Para envio do produto Primeiro é o que eu vou fazer Isso aqui Brasil Nome do contato É o nome da pessoa Para quem vai o produto Vamos colocar aqui Deixa eu colocar meu nome Nome completo por favor Endereço Eu vou dar uma dica para vocês Mais uma vez Em endereço Coloquem por exemplo Rua Assinem Assada Não esqueçam de colocar o número Porque se vocês não colocarem o número Os correios não vão fazer a entrega do seu produto Já aconteceu De um pessoal Esquecer esse número E eles não localizam Na hora de fazer a entrega Então Coloquem o número Coloquei aqui o número Da minha residência E nesta guia de baixo Aqui ele pergunta Ele dá um opcional aqui Como apartamento Suíte Etc Opcional Se você for colocar O número do seu apartamento Não coloque só O número do apartamento Por exemplo O número Vou inventar aqui Apartamento 101 Não coloquem O número Solto Porque se não Na hora de fechar o pedido Ele vai juntar Com o número Da residência Em cima Então vocês coloquem Aqui por exemplo Uma abreviação Apto Ou apartamento E passem para a linha de baixo Que é a cidade Vamos lá Cidade Então Definir como padrão CPF opcional E só enviar Para esse endereço Então aí pessoal Vocês já gravaram O endereço Está aqui O endereço Da sua residência O nome da pessoa Que vai O produto Telefone E tal E agora vamos Finalmente Finalizar Este pedido Você tem duas opções A primeira opção É pagar através De um cartão De crédito Você pode colocar Aqui o número Do seu cartão De crédito Validade Nome de cartão Como vocês tem aí Ou vocês podem Fazer a opção Para pagar Por outros métodos De pagamento Que é O boleto bancário O famoso Boleto bancário Para quem não tem Um cartão De crédito internacional Vamos clicar Nesta última opção E vamos embaixo Em confirmar E pagar Então aqui Ele novamente Pergunta Se eu quero Pagar com cartão De crédito Ou se eu quero Pagar por boleto Então vamos aqui Em boleto Que fica a opção Do meio Vocês colocam CPF Digamos Vou colocar O meu aqui E clicam Em continuar Então aqui Ele gerou O boleto Para você pagar Eu acho interessante Essa opção Por boleto Por que? Porque o seu cartão De crédito Se você for fazer Uma compra Hoje E o vencimento Do seu cartão Hoje é dia Hoje é dia 12 Vocês foram pagar Isso hoje Seu cartão Fecha no dia 29 A cotação Do dólar Hoje está 3,30 Se no dia Do fechamento Do seu cartão Da sua fatura Tiverem 3,70 3,80 Obviamente O valor Do seu produto Não vai ser Mais esse aqui Então para quem Quer pagar Por boleto Tem essa vantagem Porque você vai pagar Com a cotação Do dólar Do dia Entendeu? Então Uma vantagem Já está com todos Os tributos Em cima E OF Porque se aumentar A cotação E OF Vai aumentar Também Então Eu acho Que a melhor opção Para vocês É essa Claro Se for um valor Muito Superior Muito alto Aí O cartão De crédito É uma opção Muito boa Porque vocês Só vão pagar No final do mês Ou no final Da sua fatura Ok? E o vídeo É só isso mesmo Após pagar Esse boleto Aqui Vai ter um prazo De um a dois dias úteis Para a confirmação Do pagamento Vocês imprimem E pagam Uma lotérica No banco De sua preferência E já está Nos seus pedidos Aqui Vamos aqui Meus pedidos Já está aqui Aguardando O pagamento Quando confirmar O pagamento Ele vai dar Vai mudar O status Aqui Para a confirmação Do pagamento O pedido Foi confirmado O pagamento Foi confirmado E quando o vendedor Enviar Esse produto Vai dizer aqui Que Um código De rastreio Se ele tiver Um código E Voilá Aguardar Aí De Trinta Há Noventa Dias E Irei Em outro vídeo Mostrar Para vocês Como ser Reembolsado Caso o prazo De proteção Do AliExpress Esteja acabando E você não Fique sem o produto Sem o seu dinheiro De volta Então vocês conseguem Recuperar o dinheiro E muitas das vezes Quando você é Reembolsado O produto Ainda chega Em sua residência Mas alguns Compradores Eles dão prazo Alguns dão prazo De 90 dias Outros dão prazo De 120 dias Se esse prazo Não for cumprido Vocês tem como Fazer Abrir uma disputa Como o Pax Seguro Do UOL E receber o seu Dinheiro de volta E como eu falei Acontece Desse produto Ainda chega Em sua residência Esse vai ficar Para outro vídeo Então é isso aí pessoal Quem curtiu o vídeo Dê o nosso velho Joinha Se inscreva no canal Compartilha o nosso vídeo Para ajudar o nosso canal A crescer Valeu E até a próxima E até a próxima